Fluminense O trabalho da pedaleira é o seguinte, essa pedaleira, ela tem vários pedais embutidos fora das simulações de amplo, tá? Então você consegue chegar num timbre muito, assim, muito particular. Você tem que ficar fuçando pra você achar o seu timbre, né? Ficar ouvindo CDs, pegar timbre que você gosta, fazer alguma característica sua, você consegue chegar. Ela tem um pré-valvulado que ajuda quando você tem guitarras de diferentes ganhos. Ele tem uma válvula de entrada, por exemplo, você tem, vou mostrar aqui pra você, você tem o timbre ali, então eu vou tirar um pouquinho desse, desse, da válvula que eu tô usando pra vocês verem a diferença de ganho e de timbre. Só que como colocou toda a válvula, assim, de pré-valvulado, se você exagerar na válvula, você tem que saber mexer. Se você botar muita válvula, você vai acabar deixando teu som meio fuzz. Ele vai distorcer bastante. Você tem que usar isso em benefício da guitarra, tá? Pra o som não distorcer. Então você usa à medida que você sente que a guitarra tá precisando. Essa guitarra que eu tô usando aqui, a Alotepifone, eu tenho um MG. Ele é um pouco mais forte que esse aqui. Só que essa guitarra é pra tocar coisas mais, não coisas vintage de rock'n'roll, é uma coisa um pouquinho mais metal mesmo que eu uso pra tocar com o xamã, que são frequências mais flat, assim. É tudo, não tem sobra de grave, não tem sobra de agudo, entendeu? Então nesse caso eu tô usando o pré-valvulado um pouquinho mais de vinho pra sair de guitarra. Porque na hora que eu pegar isso, você tem que baixar um pouquinho, certo? E tem uma válvula de saída. Você pode pegar o time pronto e dar uma, tipo, é uma masterizada que a gente fala, né? A gente dá uma masterizada no time de guitarra, então ele fica um pouco mais recorpado. Também, se você exagerar, você pode deixar o som meio fuzz, depende do volume que você coloca no preset, ok? Eu tô usando aqui, não sei se vocês notaram que eu tô com o pedal pra cima, pra baixo e viro, né? Esse pedal com expressão. A gente tem três pedaços de expressão, tá? A gente tem esse aqui que eu uso pra burro. Eu progamei assim, pra ficar minha base, fica aqui embaixo. Agora eu uso o solo. Então você pode programar mais, você pode zerar se você quiser. Você programa e zera o volume, certo? Ok? E aqui embaixo também tem switch pra você colocar o Cry Baby. Se você quiser tem switch, você aperta como se fosse o Cry Baby. Ok? Embaixo dos dois pedais tem switch. Você pode colocar tanto o Cry Baby nesse pedal, como nesse pedal. Qualquer parâmetro, de qualquer efeito da Zoom, você pode controlar o pedal. Por exemplo, eu uso o mix de delay aqui nesse pedal, no pedal pra lateral aqui. Então eu uso o delay. E eu coloquei expressão de drive. Coloquei um drive aqui, ó. Eu quero menos drive, eu quero fazer uma tirada, nem tá no drive. Mesmo quando a gente tá tocando, eu mostro coisas mais lentas, um pouco mais interpretadas. Você precisa de menos drive, pra você conseguir o... Essa galera também, ela tem um looping externo. Se você quiser usar um efeito externo, você também pode. Ok? Se você quiser usar um efeito externo, você também pode.